galera eu tô aqui no aniversário da minha avó quantos anos eu vou tá fazendo 57 não tá fazendo 57 57 anos é 15 tá fazendo 15 ó gente minha avó tá fazendo 15 anos hoje que eu vou ter a manobra que o Gustavo acredita o Gustavo falou que tem medo da avó tem que tá achando esse dia tão maravilhoso cara que tá achando esse dia tão maravilhoso que tá achando esse dia tão maravilhoso cara tá então eu vou levantar eu virava as costas ele levantava tem que ter que fazer repouso aí o reflexo o meu bundinho então para quem não tá entendendo fazer um vlog aqui de aniversário da avó né Davi não é porque eu vou ter prova amanhã eu fiquei o dia inteiro estudando não deu para gravar claro que o cara tá morrendo de rir ali eu não tô entendendo porquê então o que tá acontecendo esse vídeo promete só umas meia-noite tá ligado porque você tá rindo velho nossa o cara tá ver velho de rir eu gostei no YouTube gostaram 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 mesmo verdade você não só foi linda essa menina ela falou que você é linda que você é fofa a mãe que é obrigada obrigada eu vou ficar aí com isso aí então depois da ideia vai ficar eu vou ficar com a nossa olor o que você tá achando esse dia mais o que você tá achando esse dia maravilhoso então o que tá acontecendo eu tô gravando esse vlog no aniversário da minha avó e eu vou postar ele provavelmente hoje e vamos lá gostaram da transição provavelmente vai acabar em outra hora e pra realmente eu acabei de acabar eu acabei de acabar com a minha transição fazer de novo vamos lá não para de gravar velho então galera foi só um vlogzinho mesmo para não passar despercebido aniversário da minha avó entendeu rápido entendeu foi rápido mas foi morto meus vídeos que eu posso normalmente mas é isso obrigado obrigado só um pouquinho tempo porque quero ficar um bocínio e falou tommio tommio